RENOVA-ME A minha força vem alegra, mas o meu viver Ajoelhado aos teus pés, meu Deus, eu vim dizer Estou aqui pra te servir, ó meu Senhor A ti, meu Deus, de corpo e alma Minha vida quero te entregar Tua palavra para sempre em mim irei guardar Tua vontade, teus caminhos é o melhor, Senhor És para mim Minha alegria, a razão do meu cantar És o meu guia, é a força que me faz andar Fiel amigo, é meu Deus, é meu Senhor E mesmo eu, sendo infiel, sendo um pobre pecador Ele me ouve e me responde com seu grande amor Pois dizer que é o meu maior prazer, Senhor Não temerei Se a presença do Senhor comigo está Tua palavra ao meu escudo eu posso confiar O Senhor me escolheu e me chamou Pra te adorar Te louvarei Até o dia que na terra eu visei Nem mesmo a morte me encontrando não vai me deter Pois lá no céu Pra sempre louvarei a ti, meu Deus É infani, minha alegria, a razão do meu cantar És o meu guia, é a força que me faz andar Fiel amigo, é meu Deus, é meu Senhor E mesmo eu, sendo infiel, sendo um pobre pecador Ele me ouve e me responde com seu grande amor Pois te servir Pois te servir é o meu maior prazer, Senhor Não temerei Se a presença do Senhor comigo está Tua palavra ao meu escudo eu posso confiar O Senhor O Senhor me escolheu e me chamou Pra te adorar Pra te adorar Te louvarei Até o dia Até o dia que na terra eu viver Nem mesmo a morte me encontrando não vai me deter Pois lá no céu Pra sempre louvarei a ti, meu Deus A ti, meu Deus Obrigado.